Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, no começo do programa de hoje, eu quero agradecer ao amigo Benedito da Silva Ao amigo Osmar Oliveira e ao amigo Aristeu Marinho Por ajudar o canal Verdão Campeão neste momento complicado Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês, meus amigos palmeirense E quem quiser apoiar o canal Verdão Campeão neste momento complicado O Pix está aí na tela Eu agradeço muito cada centavo, cada real que vocês possam ajudar o canal Verdão Campeão Neste momento complicado, meus amigos palmeirense Então ajuda aí, o momento é difícil, o momento é complicado Não está sendo fácil passar esse momento aí sem receber nada do YouTube Para quem não sabe, eu vivo do YouTube, eu não tenho emprego Então quem puder de coração, qualquer quantia, a gente agradece Fica muito feliz por cada ajuda de cada um de vocês, meus amigos palmeirense Então galera palmeirense, vamos falar do nosso grandioso Palmeiras Neste final de semana, graças a Deus, começa a temporada dos mil e vinte e quatro A gente vai torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras Pelo Campeonato Paulista Novo Horizontino e Palmeiras Vamos poder aí matar a saudade do nosso grandioso Palmeiras Já neste final de semana, meus amigos palmeirense Galera palmeirense, o torcedor palmeirense está feliz da vida Com a renovação do Abel Ferreira O contrato aí estendido até o final de dois mil e vinte e cinco É isso mesmo, torcedor palmeirense O Palmeiras vai para o Mundial em dois mil e vinte e cinco E o nosso comandante vai estar lá com o nosso grandioso Palmeiras Vamos torcer muito e acreditar Primeiro vamos focar na temporada de dois mil e vinte e quatro Onde a gente tem esperança, expectativa Que podemos ganhar mais títulos importantes Como o Palmeiras vem ganhando nas últimas temporadas Meus amigos palmeirense Vamos lá Novo patrocinador e contrato de Abel Ferreira As últimas notícias do nosso grandioso Palmeiras O Palmeiras trabalhou nesta terça-feira na academia de futebol A equipe enfrentou o São Bernardo em jogo treino e venceu por dois a um Os gols foram marcados por Rony e Breno Lopes Dupla potencial no começo da temporada Além da preparação do elenco Outro assunto que agitou a academia A coletiva da presidente Leila Pereira Apenas para Mulheres Leila comentou sobre vários assuntos E respondeu perguntas Sobre ingressos, reforços E outras notícias Meus amigos palmeirense Palmeiras pode ter novo patrocinador A Crefisa Fan tem contrato com o Palmeiras Até o final de dois mil e vinte e quatro Pelo que disse Leila, isso não será alterado Mas o clube ouvirá outras propostas E em caso de serem superiores ao que paga as empresas da presidente A troca deverá ser confirmada Meus amigos palmeirense Então, a Leila deixou aberto aí Para as empresas que quiserem patrocinar o nosso grandioso Palmeiras Quem quiser pagar mais Será o novo patrocinador master do nosso grandioso Palmeiras Então, após a fala da Leila Vamos ver se realmente aparecem essas empresas Meus amigos palmeirense Abel Ferreira até dois mil e vinte e cinco Leila confirmou a permanência do treinador Abel Ferreira Até o final de dois mil e vinte e cinco Depois de receber oferta do exterior O treinador optou pela sequência E em particular do projeto palestino Para as próximas temporadas A disputa do Mundial em dois mil e vinte e cinco Também aí foi fundamental Para a permanência do Abel Ferreira No nosso grandioso Palmeiras E o Abel Ferreira falou Sou muito grato por tudo que o Palmeiras me ofereceu Muito grato também ao futebol brasileiro Por de fato nos ajudar a melhorar Quando estão reunidas todas as condições E está em um lugar onde todo mundo te quer Onde você quer estar E onde sua família quer continuar É sempre muito mais fácil tomar esse tipo de decisão Falou aí o nosso grande Abel Ferreira Meus amigos palmeirense Olha bem Muito fundamental o fico aí do Abel Ferreira Por mais uma temporada Mas a gente sabe também Que ele não queria perder esse Mundial Esse Mundial aí vai ser Uma grande vitrine para o Abel Ferreira Para abrir portas para ele Para o futebol europeu Meus amigos palmeirense Ele sabe que será aí Um Mundial que vai ser visto pelo mundo inteiro Então eu acredito que isso também Pode ter ajudado aí ao Abel Aceitar aí O seu contrato ser estendido Por mais uma temporada Isso é muito bom Porque a gente vai ter o nosso comandante Por mais tempo aqui O nosso grandioso Palmeiras Vai ter o Abel Ferreira Nesse ano de 2024 Totalmente focado Por quê? Se ele sai no final dessa temporada Quando estivesse ali no final da temporada Ele poderia perder o foco Por estar acabando o seu contrato Ficar pensando que já vai embora No final do ano Isso poderia atrapalhar O pensamento e o trabalho do Abel Ferreira Meus amigos palmeirense Então muito bom Está todo mundo feliz da vida Com essa grande notícia Que a Leila Pereira Falou na sua coletiva No dia de ontem Mas Todas as mídias Já tinham comunicado Que iria ser isso A notícia aí Tão bombástica Da Leila Pereira Meus amigos palmeirense A gente esperava mais A gente tinha uma expectativa Que ela iria aumentar o patrocínio Que iria contratar aí Uma baita contratação Mas isso não vai acontecer Ela falou que se chegar mais contratações São contratações pontuais Meus amigos palmeirense E ficou naquele papinho furado Que ela sempre fala Que só é criticada por ser mulher Realmente é brincadeira É um grande absurdo Essa fala da Leila Pereira Leila Pereira Você não é criticada por ser mulher Você é criticada Quando você erra Você é presidente Do maior clube do Brasil E não quer receber críticas Você é o que? Você é uma ditadora Que não pode ouvir nada Nas redes sociais Você não deixa ninguém comentar Porque é tudo bloqueado Você quer ser presidente Do Palmeiras E não quer receber críticas E fica se Botando de vítima o tempo todo Por ser mulher É essas coisas Que eu não gosto Meus amigos palmeirense A iniciativa de colocar só mulheres Show de bola Todo mundo aí achou bacana Mas Deveria ter ali Pelo menos Uns 4, 5 homens ali Sem falar que botaram Aquela Mila Lacombe Mila e Lacombe Aquela jornalista da UOL Que meteu o pau no Abel Amarilha Ruiz Que meteu também o pau no Abel também Duas torcedoras gambá aí Que só faz meter o pau No Palmeiras No Abel E na hora da foto As duas estavam lá Do lado da Leila Pereira E quem recebeu a notícia Da renovação do Abel Ferreira Em primeira mão Amarilha Ruiz Que é amiga da Leila Pereira Meus amigos palmeirense É por isso que eu falo Se a Leila Pereira Fosse palmeirense De verdade Ela sentiria no coração Essas ofensas Eu garanto a vocês Que o Paulo Nobre Jamais iria Querer Ter um jornalista Ali do lado dele Tirando foto Com ele Sabendo que esse cara Mete o pau no Palmeiras Que esse cara Xinga Fortemente O Abel Ferreira Vocês lembram do caso Daquela Lacombe Que ela falou Quando o Abel Chutou o microfone Que isso causaria Que ela Ela quis dizer Que aquele chute Do Abel ali Poderia provocar Os homens A baterem Nas suas mulheres Em casa É inacreditável O nível De loucura Dessa jornalista Meus amigos palmeirense E a Leila Pereira Convidou elas E tirou foto Do ladinho delas Dentro do nosso Grandioso Palmeiras É porque ela Não é palmeirense Ela não sente O amor Que a gente sente Pelo Palmeiras Ela não ama O nosso Palmeiras Se ela fosse palmeirense Se ela amasse O Palmeiras Ela guardaria Doeria No coração dela Porque quem é palmeirense Quando escutou Aqueles absurdos Quando a gente escuta Um jornalista Metendo o pau Injustamente no Abel Metendo o pau No nosso Palmeiras Injustamente A gente sente Machuca o nosso coração Mas a Leila Pereira Não é palmeirense Meus amigos palmeirense Então vamos lá Vamos para mais uma notícia Palmeiras comunicou Ao empresário De Flaco Lopes Que não irá Negociar O jogador Nesta janela De transferência O River Plate Estava muito perto De fechar Essa negociação Mas o Palmeiras Não liberou O Flaco Lopes Meus amigos palmeirense Abel Ferreira Quer contar Com o jogador Meus amigos palmeirense Então vamos ouvir A voz do torcedor palmeirense Que tem voz e vez Aqui no canal E tem muitos áudios Hoje Muitas pessoas Mandaram o seu áudio Após a coletiva Da Leila Pereira E o primeiro áudio É o nosso grande amigo Vanderlei De Porto Ferreira Interior de São Paulo Apareceu Meu amigo palmeirense Que bom Poder ouvir A sua voz Aqui no canal A sua opinião Vamos ouvir Bom dia É o Vanderlei Da cidade de Porto Ferreira Meu amigo Passando aqui Está com uns dias Que eu não mando áudio Vou falar do nosso amado Querido Palmeiras Como diz a nossa amiga Torcedora Raiz Marinalva E é um prazer Falar contigo Meu amigo Jean Que Deus continue Abençoando você Sua esposa Juliana Vidal Amém amigo Obrigado Verdade Compromisso com a verdade Que não conta mentira Tudo bem Foi muito maravilhoso Renovar o contrato Do nosso treinador Abel Ferreira Foi a coisa mais interessante Que eu vi Nessa entrevista E também Ela falar que tem um compromisso Com a verdade Mas assim que ela assumiu O mandato Que ela disse que ia pintar Um mundo de verde Que ia trazer um centroavante Para jogar o Mundial Não sei se foi o primeiro Ou foi o segundo Mundial Não lembro direito Foi o primeiro E ela não trouxe Então tem algumas coisas Que ela falou lá Que não bateu Mas vamos torcer Que tudo continua tendo certo Mas alegre Mas eu fiquei Com a renovação Do nosso treinador Esse sim E quem não tem corra atrás Um abraço para você Meu amigo E avante Palestra Grande abraço Meu amigo Vanderlei Muito obrigado Pelas palavras Meu amigo palmeirense Que Deus abençoe você E toda a sua família Meu amigo palmeirense É Vamos matar a saudade Do nosso grandioso Palmeiras Já neste final de semana E sobre a Leila Pereira A única notícia boa Foi a renovação Do contrato do Abel Ferreira Até o final de 2025 De resto De resto Ela só fez lacrar Querer engrandecer Ela cada vez mais Querer colocar Ela na frente De todo mundo Querer que É só ela que ganha É só ela que é a melhor Só existe ela Ali no Palmeiras É ela Tudo é ela Foi mais ou menos Isso que aconteceu Na coletiva Da Leila Pereira Meus amigos palmeirense Em nenhum momento Ela coloca o Palmeiras Na frente É tudo ela Porque ela É a melhor mulher De todas Foi Ela foi A única mulher Que Deus criou Que foi a mais fodona Da terra É Leila Pereira Então isso irrita muito Torcedor palmeirense As mulheres estão felizes Por estar sendo representada Nessa coletiva Mas ficar Se vitimizando A todo momento Que é criticada Porque é mulher Isso é muito feio Meus amigos palmeirense Porque quem acompanha O Palmeiras Há muitos anos Sabe que todos O ex-presidente Que passa no Palmeiras E que faz cagada É criticado Pra caramba Meus amigos palmeirense Então Esse papinho comigo Não cola não Da Leila Pereira Vamos lá Para o próximo áudio É o amigo José Massa Vamos ouvir Bom dia Meu amigo Gian Aqui é o José Massa De Uberlândia Minas Gerais Ô Gian Estava ouvindo a entrevista Da Leila Pereira Bem que você disse As perguntas Foram todas encomendadas Não teve nenhuma Pergunta que apertou ela E ela falando Que a gestão dela Foi a gestão dela Que o Palmeiras Ganhou títulos Em momento algum Ela citou o nome do Abel Quer dizer Então foi ela Não foi o Abel É tudo ela É duro a gente ouvir isso Viu Porque O Palmeiras Só conquistou Títulos por causa do Abel E ela falou outra coisa Que Contratações Somente Extremamente pontuais Que o O elenco do Palmeiras Já está completo Então Pelo visto Nós não vamos ter Novas contratações É difícil A gente Entender Uma presidente dessa Esperamos que O ano termine logo Para ela Afastar do cargo Um grande abraço Não vai não Vai ganhar de novo Do seu canal Um abraço A torcedora Raiz Marinalva E a todos os palmeirenses Um grande abraço Você e a sua esposa Juliana Vidal E que Deus abençoe a sua vida E que essa situação difícil Passe logo Já Para você Voltar Amém meu amigo Um grande abraço A todos Grande abraço Meu amigo José Massa Muito obrigado Pelas palavras Meu amigo palmeirense Mas No final deste ano A Leila Pereira Não vai embora não Ela vai ser candidata De novo E vai ganhar E vai ser Mais três anos De Leila Pereira Se colocando Em primeiro lugar De tudo Porque é tudo ela Meus amigos palmeirense Realmente Essa coisa irrita Quem é torcedor palmeirense Que ama o clube Ver uma presidente Falando que é tudo ela Ela já passou na cara Naquela outra coletiva Que Se não fosse a A Crefisa O Palmeiras Cairia para a Série B Novamente Então Ela vai falar isso Que é ela Que é isso e aquilo Que as empresas dela Ela vai falar Ela vai passar na cara Todos os anos Que estiver no Palmeiras Ela vai ficar passando na cara O patrocínio dela No Palmeiras Então Isso me chateia Chateia milhões de torcedores Também Ela poderia ser mais humilde Ela poderia defender Colocar a instituição Na frente Das empresas dela Ela poderia defender O Palmeiras Com unhas e dente E poderia falar a verdade Mas estamos aqui Para falar a verdade O Palmeiras Só está ganhando Todos esses títulos Por conta do Abel Ferreira O Abel Ferreira Não veio na gestão Dela não Veio na gestão Do Maurício Galiotti Ela era patrocinadora Naquela época Porque ela só Fala que é ela Ela só fala que é ela E ela e é ela Então pelo amor de Deus Meus amigos palmeirenses Se isso não irrita você Está de sacanagem A Crefisa É fundamental Foi fundamental Para mudar a história Do Palmeiras Foi Mas Se vender Para essa mulher E achar que tudo é ela Aí é demais Eu não consigo Ficar calado Ouvindo isso não Meus amigos palmeirenses Vamos lá para o próximo áudio É o amigo Sandrinho Vamos ouvir Bom dia Jean Aqui é o Sandrinho Palmeirense De Juara Mato Grosso Capital do Gado Vem falar Nossa presidente Como é que pode ser desse jeito Nem todas as mulheres São igual a Leila Nem ser os pés Entendeu Que o que ela fala Ela é muito mentirosa Falou que ia subir o patrocínio Não sei o que Se tivesse O que ela falou Dá o parabéns Para aquela repórter Perguntou para ela Sobre o patrocínio Que ela disse Ela desdobrou lá Falou assim Que Ah não Ela quer dizer Que eles não vão pagar Mas mesmo assim Se o time do nosso rival Não vai pagar o patrocínio Que eles colocaram lá O Palmeira merece O patrocínio muito melhor Que o que está pagando Ela está pagando Ela está ganhando Com o nosso Palmeira Ela sabe que ela não entende não E outra coisa também Sobre ela disse Que tem que unir as pessoas Que tem uma coletiva Só para a mulher Ela está fazendo tipo Um preconceito para mim Se fosse uma mulher honesta Que para mim ela não é Ela tinha que fazer Se é 10 repórter Mulher e 10 repórter Homem junto Unir as pessoas Não fazer só de mulheres Não que as mulheres Não mereçam mais A mulher tem que estar No meio de futebol Sim com certeza Tem muita mulher hoje em dia Que entende muito de futebol Mais que os homens Com certeza Mas só que ela quis colocar Que ela é o tal E ela coloca sempre A empresa dela Em cima do Palmeira E não é bem assim que funciona O Palmeira é acima Das empresas dela Se não fosse o Palmeira O que ela era hoje? A Crefisa? Entendeu? Não era nada Era uma empresa desconhecida Ela era com a maior cara de palo Entendeu? E tudo isso daí Que ela falou para mim Ela gosta de irritar as pessoas E diz que o Palmeira Não merece que vai continuar Daquele jeito Mas fazer o que Ela é presidente Que para mim até hoje Eu falo com o Paulo Nobre Foi o melhor presidente do Palmeira E ela é palmeirense A Leila gosta das empresas dela Ela nem é palmeirense Ela era vascaína Eu falo com o Paulo Nobre sim Ele é palmeirense Entendeu? E aí esteja Eu deixei a minha opinião aqui Que para mim A Leila só fala bobagem Entendeu? A única coisa boa que ela fez Que nós sabemos Que é o nosso treinador Que ela disse que renovou Contrato Mas até 2025 Com certeza Daí é ótimo para o Palmeira A única coisa boa que ela falou Para mim Esteja Deixa um abraço Para a nossa amiga Marinal Para o Seja Que Deus continue iluminando Grande abraço Meu amigo Sandrinho O seu áudio aí Eu assino embaixo Concordo com tudo Que você falou Meu amigo palmeirense Nem vou comentar Algo a mais Porque você falou tudo Só vou falar aí Sobre a renovação do Abel Que ela vai Querer Todos os méritos Por conta dessa renovação Se brincar Meu amigo palmeirense Se brincar Foi o próprio Abel Que chegou e falou Eu quero estender Por mais um ano Por conta do Mundial Quero ficar no Palmeiras Então vamos renovar Por mais um ano Se brincar Foi o Abel Que chegou Nela E no Anderson Barros E pediu para ir E é lógico Que ela ia dizer que sim Não tem como dizer não Para o Abel Ferreira Então se brincar Foi bem isso Que aconteceu O próprio Abel Tomou atitude Para ficar mais um ano Aqui no Palmeiras Por conta do Mundial Por conta que a família dele Está feliz aqui Quer ficar aqui Então se brincar Foi bem isso E ela faz todo o charminho Para dizer que foi ela Porque ela é fodona Ela é demais Ela é maravilhosa Ela é a única mulher no mundo Que pode fazer tudo Ela é dona de tudo Ela é dona do Allianz Parque Ela é dona do Palmeiras Ela pode fazer isso e aquilo Ela manda Prender Manda soltar Ela faz tudo ali no Palmeiras O Palmeiras só existe Por conta da Leila Pereira É mais ou menos isso Que ela pensa Meus amigos palmeirenses Você viu Paulo Nobre Falar essas coisas Quando ele era Presidente do Palmeiras Quem foi o cara Que tirou o Palmeiras da lama Quem foi O único cara Que tirou dinheiro Do próprio bolso Para tirar o Palmeiras Do fundo do poço Eu nunca vou esquecer isso Galera Não podemos esquecer Do Paulo Nobre Leila Pereira Só veio no Palmeiras Quando viu A oportunidade Ela viu Ela tem um olho grandioso Para negócios Ela viu o crescimento Do Palmeiras Ela viu A oportunidade De A empresa dela Crescer Como cresceu hoje em dia E ela viu Aquele momento ali O Palmeiras Estava no crescimento Grande Opa Eu vou ali Botar minhas Empresas aqui Nesse clube aqui Porque é nessa oportunidade Que eu vou agarrar E vou crescer As minhas empresas Que naquele momento Não era conhecida Meus amigos palmeirense Então Ela mesmo falou Na coletiva ontem Eu não perco Nenhuma oportunidade Cada oportunidade Eu agarro Com unhas e dentes E naquele momento Ela viu A grande oportunidade De crescer E a Leila E as suas empresas Só é o que é hoje Por conta desse clube aqui Por conta Da sociedade esportiva Palmeiras Mas Quando ela sair Do Palmeiras Ela vai dizer Ao contrário Ela vai dizer Como ela já disse Que o Palmeiras É o que é hoje Por conta dela E das suas empresas Meus amigos palmeirense Pode ter certeza disso Meus amigos palmeirense Então vamos lá Para o próximo áudio De hoje É o amigo Itapalmeirense Vamos ouvir Bom dia Bom dia Aqui é o Itapalmeirense De Esperança Paraíba Essa é a Leila Com essa Presidente Com minha tigela E eu vou falar Uma coisa para você Para vender Ela é rainha É bater o martelo Para não estar vendendo tudo Vendo tudo Agora para comprar Um nhaca Você vê Como é que é as coisas No meu modo De ver se continuar Desse jeito Que o Raí Isso é a minha opinião O que eu estou pensando O Palmeiras vai ser igual O da Copinha Vai ganhar nada Com esse time Pelos outros Que se reforçaram Aí não Valeu meu amigo Itapalmeirense De Esperança Paraíba Um grande abraço Para você Meu amigo palmeirense Olhe bem Enquanto o Abel Ferreira Estiver no Palmeiras Leila vai estar Em alta Leila vai Se escorar No Abel Ferreira O Abel Ferreira Leila é como Ela fosse uma mulher Aleijada E precisasse De uma moleta E a moleta É o Abel Ferreira Então Enquanto o Abel Ferreira Estiver ali No Palmeiras Pode ficar tranquilo Que o Palmeiras Vai estar sempre No caminho certo Vai estar sempre Brigando pelos títulos Se vai ganhar Eu não sei Porque futebol É decidido Dentro das quatro linhas Mas que o Palmeiras Vai estar competitivo Que o Palmeiras Vai estar brigando Por títulos Isso vai estar Porque o Abel Ferreira O cara é espetacular E sobre afundar O Palmeiras Em dívida Isso não vai acontecer Pelo menos Nessa área Ela é muito competente A gente não pode Criticar o Palmeiras Nesse quesito Que ela vai Deixar dívida Que ela vai afundar O Palmeiras Que ela vai falir O Palmeiras Que ela vai fazer O que aconteceu Com o Santos Isso não vai acontecer Ela é uma grande Administradora Sabe o que está fazendo Então nessa área A gente elogia A Leila Pereira Então isso não vai acontecer Meu amigo Ita Palmeirense Não pode Não ganhar nada Porque é futebol Futebol Tudo pode acontecer Mas é como eu falei Vai ser um time competitivo Vai ser um time lutador Vai ser um time Que vai brigar Por todas as competições Que estará jogando Que vai disputar Nesta temporada Então pode ficar tranquilo Meu amigo Ita Palmeirense Vamos lá para o próximo áudio É o amigo José Luiz Grande José Luiz Vamos ouvir Boa noite já Tudo bem meu amigo Aqui é o José Luiz De Carapiclo de São Paulo Então gente É que foi uma notícia boa A renovação da Abel Até o final de 2025 A notícia que a Leila deu Foi essa aí Para nós torcedores Uma boa notícia Então Abel vai ficar Até o final de 2025 Vai ficar para o Suprem Mundial E vamos tentar Vamos competir Vamos tentar Ver se o Palmeiras Ganha Mas é difícil Muito difícil Tem muitos times bons aí Da Europa E o Palmeiras vai competir Mas essa aí foi uma notícia maravilhosa E o resto que ela falou Tudo que nós já esperávamos mesmo Contratações Ela falou que depende do Abel Do Anderson Barro Para contratar mais jogador Eles que pedem Vamos esperar para ver Se vir mais algum jogador Vai somar E vai ajudar nós muito E é isso aí meu amigo Eu mando um abraço para você Para sua esposa Juliana Vidal Para nossa torcedora Marinal A torcedora Raiz E para todos os palmeirenses E nós estamos juntos Quem tem mais tem 12 E quem não tem corra atrás E avante palestra Avante palestra Meu amigo José Luiz Um grande abraço Muito obrigado Meu amigo palmeirense Pelas palavras Estamos juntos E é nós A grande notícia A grande notícia É essa mesmo aí O Abel aí Até 2025 E a gente tem que ficar feliz Os santos estão todos desesperados Maluco Achando que esse ano Seria o último ano Do Abel Ferreira E ele fica por mais um ano Graças a Deus Meus amigos palmeirenses Aí no lugar do Veiga Meus amigos palmeirenses Meu amigo José Luiz E toda a galera palmeirense Então vamos lá para o último E de hoje É ela Você falou o nome dela Meu amigo José Luiz E é ela Nossa torcedora Raiz Nossa grande amiga Marinal Tá feliz da vida Com a renovação do Abel E feliz da vida Com as falas Da Leila Pereira Vamos ouvir aí A grande Marinal Bom dia minha amiga Bom dia minha amiga Estou passando aqui novamente No seu canal Para falar Do nosso querido E amado Palmeira Pois hoje Eu acompanhei a Leila E a Leila Deu o maior Presente pra gente Pois e só Nosso querido e amado Abel Ferreira Ficar no Palmeira Mais dois anos Aí foi Uma alegria enorme Para todos nós palmeirenses E uma tristeza maluca Para os rivais Que não gostam Do nosso querido e amado Abel Ferreira Mas eu estou super feliz Feliz mesmo E gostei de quase tudo Que a Leila falou Onde a Leila meteu Meteu o pau No escambar Aquilo dali foi demais Não foi mais ou menos Meteu o pau Apesar de eu não ser fã Na zona dela Mas hoje ela falou O que tinha para falar Eu sou igualzinha a Leila Eu gosto de quem fala De quem não tem medo Mulher não deve ter medo de nada A mulher tem que ser Dura mesmo Falar o que tem para falar E às vezes fazer O que tem para fazer Coisas que ela também não faz Mas deixa isso para lá E vamos só comemorar A alegria que ela nos deu De deixar o nosso querido E amado Abel Ferreira Até 2025 Para a gente É uma alegria enorme Eu estou super feliz Foi a melhor contratação Que ela já fez Só em deixar o Abel Até 2025 Para nós palmeirense É o maior presente É tudo o que nós palmeirense queremos Tá meu querido Então já Uma boa noite Especialmente para você Para sua esposa E para os meus amigos palmeirenses Todos palmeirenses Para o Sebastião O Vardelay O Caetano O Joaquim O Pedro O Antônio O Rubem O Sandrinho O José Newton Lá em Bahia O José Luiz O José José Alves Um amigo em Macabal O Alex E outro amigo também São Luiz do Jessi E uma amiga querida E para todos os outros palmeirenses E para falar para esse bando de comentaristas Otário e mentiroso Que vai ter que aguentar O Abel Ferreira Até 2025 Se não quiser aguentar O choro é livre O choro é livre Coloca no ouvido Para não ver o nosso Palmeiras Gritando Samo campeão Tá Fica com Deus Uma boa noite Valeu minha grande amiga Marinalva O choro é livre Dos antes Dos jornalistas aí Que queria que o Abel Ferreira Fosse embora No final deste ano E isso não vai acontecer Temos que ficar felizes Temos que comemorar Essa grande notícia Meus amigos palmeirense A Leila Pereira É uma mulher De fibra Uma mulher forte Uma mulher que Não tem medo de falar aí Quando ela quer falar As verdades dela Ela vai lá e fala Isso daí A gente tem que reconhecer aí Que ela realmente É uma mulher aí Que não tem medo de falar As coisas que ela pensa Que ela acha que é verdade Quando é para encarar a mancha Ela vai lá e encara Quando é para encarar O torcedor comum Em geral Ela vai lá e encara Agora Quando é para encarar Os jornalistas Que metem o pau No Palmeiras Os jornalistas Que criticam aí O Palmeiras Ela não faz nada Pelo contrário Da notícia Em primeira mão A notícia mais importante Deste começo de ano Que era a renovação do Abel Ela deu para a amiguinha dela Marília Ruiz Que é gambá Vocês se lembram Que essa mulher Chamou o Abel De cretino Que falou um monte De coisa do Abel E fora aquela Lacombe também Que diz que Temos que botar o Abel No seu lugar O Abel Incentiva O homem Bater na sua esposa Porque ele chutou O microfone E mete o pau No Palmeiras E no Abel Cadê a Leila Pereira? Cadê a brabeza Da Leila Pereira Para defender O Palmeiras Para defender O nosso Abel Porque se estamos assim Nesse momento Maravilhoso Histórico Ganhando tudo É por conta do Abel Ferreira Não é por conta Da Leila Pereira Não Então Ela só é braba Com a torcida Do Palmeiras Quando é Com essas pessoas Fica uma gatinha Mansinha Não faz nada Meus amigos palmeirenses Então é essas coisas Que me irritam E não tem como Passar pano Para essas coisas Não Meus amigos palmeirenses Então Fora isso Ela tem seus méritos E tem seus erros Também Então eu não vou Passar a mão Na cabeça Com certas coisas Com Dona Leila Pereira Não Meus amigos palmeirenses Então Minha amiga Marinalva Um grande abraço Para você O programa hoje Foi mais longo Porque foram muitos áudios A galera queria falar E a gente tem que dar espaço Para o torcedor palmeirense Então um grande abraço Minha amiga Marinalva Que Deus abençoe você E toda a sua família Minha amiga palmeirense Então galera palmeirense A gente vai ficando por aqui Agradecendo a participação De cada um de vocês E volta a repetir aí Todos os dias Quem puder ajudar O canal Verdão Campeão Neste momento complicado Que vai até o dia Dezenove de fevereiro O momento está difícil Então qualquer quantia Ah gente Eu só posso Ajudar com dois Com três Com cinco Não tem problema nenhum Pode ajudar Meus amigos palmeirenses Se muitas pessoas Doar em um real Dois Três Cinco Vai ajudar Pra caramba Meus amigos palmeirense Então um grande abraço Para vocês Uma ótima quarta-feira Fica com Deus E avante Palestra Então um grande abraço